É engraçado, porque essa figura do produtor, um cara, business, não sei o que, eu acho que é bem desmistificante. Mas quando a pessoa chega, principalmente no primeiro longa, muitos têm essa sensação, muitos têm essa visão e querem se blindar de alguma maneira ao máximo, assim, de como que fica a montagem, mas na hora de gravar, mas na hora de escolher a equipe, não sei o que. E eu falo, tá, a gente vai conversar e vai escolher, é uma coisa simples, natural, e se não for natural, é porque não é pra ser com a gente. Oi, gente, eu sou a Ana Johan, diretora e roteirista. Oi, eu sou o Antônio Gonçalves Júnior, diretor artístico do Olhar de Cinema e produtor de filmes, e hoje a gente está conversando sobre a relação produtor e diretora em longas metragens. Assista o nosso vídeo completo aqui na plataforma do Olhar de Cinema Mais.